Uma Vida Uma Vida Joguei fora a foto de nós dois E viver você não me faz bem Nem vai me prazer o que já foi Você mudou muito e eu também Vejo que o tempo não passou Posquei outro olho, você é você Foto do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Nossos flashes disparam meu coração Já arranquei as fotos, mas um pensamento Guardo o copo e avanço o bem e solidão Uma vida pra tirar você da minha Nossas flashes disparam meu coração Já arranquei as fotos, mas um pensamento Guardo o copo e avanço o bem e solidão Uo 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 u Uma vida pra tirar você da minha Uma vida pra tirar você da minha Eu vi fora foto de nós dois E viver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Você e outros olhos é você Foto do que foi o nosso amor Não revela outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Nossas flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais um pensamento Guardo o copo e avanço o bem e solidão Uma vida pra tirar você da minha Nossas flashes disparam meu coração Já rasguei as fotos mais um pensamento Guardo o copo e avanço o bem e solidão Wow, wow, wow E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri